Essa parceria foi assinada ainda em setembro do ano passado, mas agora a gente está tentando assim fazer, tornar conhecido a população de Alto Garça da importância da ajuda de tantos que vivem aqui no município e que podem estar nos ajudando. De modo especial, como já foi falado, na contribuição da água mensal. Bom, hoje o Sejupa e a irmã trabalham atendendo quantas crianças? Então, atualmente estamos com 109 crianças. Na parte da tarde estamos esgotados, cheios. Na parte da manhã temos ainda a vaga. Se tem crianças que desejam participar, se os pais quiserem colocar, estou aceitando ainda. É importante a gente destacar que essas parcerias com a prefeitura, que a gente vê também com o município de Alto Garças, tenta contribuir com a entidade, ajuda também porque são muitos gastos, né irmã? Sem a parceria do convênio que a gente tem por causa da parte financeira, dos funcionários, da parte alimentação com as crianças, a gente não tem condições ainda, o Sejupa não tem condições de se manter sozinho. Teve a festa que nos ajudou, tem benfeitores que nos ajudam mensal, mas ainda não temos força para caminharmos sozinhos. Então, para a gente fechar, eu deixo o espaço aberto para que a senhora faça o convite, então, para a população estar contribuindo agora, dessa forma aí, mensalmente, através do DAE. É uma contribuição espontânea, mas assim, mensalmente, não quer dizer que tem que doar tanto, mas é aquela continuidade que vai dar, que a gente pode ter a certeza que final do mês a gente pode contar com aquele valor para estar motivando, incentivando, investindo aqui no Sejupa com as crianças ou até mesmo no prédio.